Você tem novo, tem Banda Barando aí? Grando ou Kehler? Para aí que essa aí, o novo tinha visto aqui, hein? Mas tu tá de bobeira, só um pouquinho. Não dá pra botar empate? É, mano. Ah, se fosse o Adriel, muito mais goleiro, mas os dois acho que são parecidos. Não, eu vou te dizer uma coisa pra vocês. O Grando tá evitando que o Grêmio tome mais gols do que tá tomando. O Kehler também. Não. Não, não, não. Então vou botar Grando. Exatamente. Grando? Tá. Reinaldo ou Igor Gomes? É que o Igor Gomes, na verdade, ele nem é lateral. Ele tá jogando ali de forma... Ele tá jogando bem. Improvisado. Mas tá improvisado. Eu levei um susto quando eu vi esse cara jogar. Se pegar os últimos jogos do que eles jogaram, eu botaria o Igor Gomes. E aí, Budi? O quê? O Reinaldo é mais lateral, né? Porque o Reinaldo é meio severado. Sim, tem o Bruno. Esse é o curto do Reinaldo. Mas esse Igor Gomes me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. O Ledo ou o Bruno Alves? Ah, eu gosto do Bruno Alves. De tudo, Budi? Vamos, o Ledo. Se fosse o Vitão, eu votaria no Vitão. Mas o Moledo tá pesado demais. Eu vou de Molhedão. Tá aí o Kahneman ou o Mercado? Ah, tá brincando. Perto do Kahneman, o Mercado e a Armazém. Ah, vocês estão até brincando comigo. Tá de brincar. Não, eu vou dizer pra vocês. É o mal do time de vocês, hein. Mas não tá pra comparar. Não, mas... Não, hoje. Mas é hoje que a gente tá discutindo. Não, não. Se não, nós vamos botar o Renato no Grêmio. Não, mas o Grêmio é domingo, pai. Beleza. Tá, e aí? O Thomas Luciano René. Ah, não. É que aí tu tem um lateral, né? O Thomas Luciano é o menino que tá começando. Nessa disputa aí, René. Vila Sante ou Campanharo? Ah, Vila Sante. E tudo, Budi? O que é tudo isso? Nem sabe o que é o Campanharo. Não sei. Tá tentando buscar na mente. Eu tô ligado. Não, mas eu vou não ouvindo isso aí. Pepe ou Depena, pai? Pepe. Ah. E aí, Pepe? Ah, você tá brincando comigo. Eu gosto de Depena, mas Depena tá em baixo. Ah, só porque o Pepe jogou o Galchão e voltou agora. O Pepe tá voltando, né? É que é um estilo mais técnico. E o Cristaldo ou Maurício, pai? Quem? Cristaldo ou Maurício? Bah, cara. Ah, eu gosto da energia do Maurício. Eu botaria o Maurício. Pro Grenalto, acho que vai ser mais decisivo. Não, pode ser. O Cristaldo, ele é mais experiente, né? O próximo, tu até pula, tá? Por quê, Maurício? Não, não. É, sim. Sim. Mas vamos deixar, né? O Vila ou o Alan Patrick? Ah, nessa aí é o Alan Patrick. É. Não tem, não tem onde correr, né? Bitello ou Wanderson ou o Pedro Henrique? Que a gente não sabe qual é que vai ser. Ah, esse eu gosto. Bitello. Pô, o PH é meu amigo, mas nessa aí é Bitello. Suárez ou Alemão e Luiz Adriano? Não, pega todos os caras do Inter ali e o Suárez ganha. Estão de brincadeira. Tu acha, pai? O que que tu me diz, Budinho? Eu quero te ouvir, budinho. Até o Budinho gosta do Suárez. O que que tu acha? Ah, o cara, é. Não tem o que falar, tu. O Suárez não tem como falar dele, né, cara? É, meu. E o Renato e o... O Renato ou o Romano? Ah, Renato. Eu vi que agora o Renato... Porque o Renato é mais ofensivo. O Romano é muito retranqueiro, cara. Ah, eu vou no mano.